Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje vamos resolver essa conta de divisão. Temos aqui o número 0,4 dividido por 5. Bom, 0,4 é o número que a gente quer dividir e a gente quer dividir ele cinco vezes. Para a gente fazer essa conta é importante que você transforme esse 0,4 num valor maior do que o número 5. Para você fazer isso você vai fazer a multiplicação por 10, por 100, por 1.000, 10.000 e assim por diante até que você consiga transformar esse valor 0,4 num número maior do que o 5. Olha só, vamos começar aqui por 0,4 multiplicado por 10. Se você multiplica por 10, é a mesma coisa de você pegar essa vírgula e jogar ela uma casa para a direita. E aí o valor dessa multiplicação vai ser igual a 4 ou 4,0. 4 ou 4,0 ainda é menor do que 5. Então você vai ter que pegar 0,4 e multiplicar não por 10, mas sim por 100, porque assim a vírgula ela vai se movimentar duas vezes, vai ser algo assim ó, uma, duas. E aí você vai cortar a vírgula, tá? Adicionar um 0 nesse vão vazio, a vírgula como ela vai ter saído daqui, esse 0 ele não vai ter sentido, tá? Nem a vírgula vai estar aqui. Então vai ser 40,0 o resultado. Então 0,4 vezes 100 é igual a 40 ou 40,0 que dá na mesma. 40 ou 40,0 é um valor maior do que 5. Então você pode fazer a multiplicação desse 0,4 aqui por 100. Só que se você multiplicar ele por 100, para transformar esse 0,4 no número 40, aqui embaixo que é o seu divisor, desculpa, aqui embaixo que é o seu quociente, embaixo do símbolo da chave, você vai ter que adicionar dois zeros, que são como se fossem esses dois zeros que a gente tem aqui no 100, tá? Então a sua conta vai ficar assim ó, 40 dividido por 5, só que você tem que compensar a multiplicação que você fez por 100 adicionando 0,0 aqui no seu quociente, tá? Tem que fazer isso. Se eu tivesse multiplicado por 10, o 10 só tem um 0, aqui embaixo você só colocaria um 0 e uma vírgula, tá? Como eu multipliquei por 100 que tem dois zeros, você adiciona os dois zeros aqui. Agora você vai pegar o número 5 e vai pela tabuada dele mesmo. 5 multiplicado por quanto dá 40, tá? E aí vamos lá. 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10, até você chegar em 5 multiplicado por 8, que vai ser igual a 40. Então tem que revisar também, sempre que você for fazer as continhas de divisão, a tabuada que você tem do seu divisor, tá? O divisor é esse número que tá dentro da chave. Se você souber toda a tabuada dele, você faz as contas de divisão de maneira bem mais rápida, tá? 5 vezes quanto vai dar 40? É 5 vezes 8. E aí você coloca o 40 aqui embaixo e vai fazer a subtração de 40 menos 40. O resultado vai dar 0. Essa é a resposta da sua conta de divisão, essa aqui, ó, 0,08. Esse 0 que a gente tem aqui embaixo é o resto, é o que sobrou da sua conta. Não sobrou nada, por quê? Quando você divide 0,4 por 5, vai dar exatamente 0,08, tá? E não tem nenhum resto, não tem nenhuma sobra nessa conta aí. Bom, pessoal, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e a gente vai se encontrar numa próxima. Forte abraço, bons estudos para vocês e até mais!